E o nosso camisa 10 Paulinho é convocado para a Seleção Brasileira Sub-23. Vice-artilheiro do Galo chamou a atenção do técnico Ramon Menezes e voltou a ser relacionado. Paulinho é atual artilheiro da Libertadores 2023. Nesta sexta-feira 18, o camisa 10 do Galo recebeu o presente especial e foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para amistoso da Seleção Preolímpica, visando os Jogos de Paris em 2024. Em 7 e 11 de setembro, serão realizados amistosos contra Marrocos, no país africano. O Galo homenageou Paulinho em suas redes sociais. Campeão olímpico em 2021, anotando um golaço na estreia contra a Alemanha. O jogador de 23 anos ainda não teve oportunidades na seleção principal. Contudo, em alta nas categorias inferiores, segue sendo lembrado e acumula 25 partidas disputadas. Como completará 24 anos em 15 de julho de 2024, ele só será convocado se o comandante da Amarelinha optar por ele na cota. Extra, de três jogadores acima da idade máxima, até 23 anos. Os jogos iniciam em 26 de julho do próximo ano. A primeira convocação do atacante foi para a seleção sub-15. Paulinho surgiu no Vasco, onde jogou 35 vezes e marcou 7 gols. Depois, para o Bayern Leverkusen, onde jogou 72 vezes e marcou 9 gols. No galão foram até aqui 42 jogos e 16 gols. Confira a lista completa de Ramon Menezes. Coleiros, Gabriel Grando do Grêmio, Matheus Cunha do Flamengo, Micael do Atlético Paranaense, Laterais, Arthur do Leverkusen, Vinícius Tobias do Real Madrid, Wellington do São Paulo, Abner do Betis. Os zagueiros, Vitão do Internacional, Lucas Alter do Goiás, Robert Renan do Zenit e Morato do Benfica, Meio Campistas, Andrei do Chelsea, João Gomes do Ovo em Hampton, Marlos Gomes do Vasco, Maurício do Internacional, Danilo do Notting Forest, Atacantes, Lázaro do Atalmeria, Vitor Roque do Atlético Paranaense, João Pedro do Bridgeton, Igor do Pachão do Fenerwood, Paulinho do Galo e Marcos Leonardo do Santos. Desejamos muita sorte ao Paulinho na seleção. Curta o vídeo e se inscreve em nosso canal. Obrigado por assistir até aqui. Nosso canal é feito para você e contamos com seu like.